O que me gosta não é do bem, mas onde foi que eu entrei? Eu curava contigo pra discutir, que não gostava de outra vez Não deixava de mais a ver, a nossa relação foi em vão E eu me lembrei que como estava bem, não gostava de viver Já não quero mais viver, a verdade foi em vão Onde vem que eu entrei, e contigo pelo Deus Eu curava contigo pra discutir, que não deixava E não me lembrei que eu entrei, e contigo pelo Deus Eu curava contigo pra discutir, que não deixava de mais Eu curava contigo pra discutir, que não deixava de mais Eu curava contigo pra discutir, que não deixava de mais Eu curava contigo pra discutir, que não deixava de mais